A Operação Tapete Negro, desencadeada no final do ano passado pelo Ministério Público, foi assunto nos pronunciamentos da maioria dos vereadores. Para o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, a investigação tem suas razões e deve se estender a outras ações da administração passada. Minha preocupação é que a Operação Tapete Negro tem uma história. Ela começou já nos idos de 2005, são rescausos de 2005, e a Operação Tapete Negro precisa ser ampliada. E talvez ampliada esta operação, talvez com procedimentos nesta casa, porque nós queremos saber de outros problemas que complicam a vida, complicaram a vida da cidade de Blumenau, na área do planejamento, na área da saúde, na área da educação e em outras áreas da cidade de Blumenau. A nota do ex-prefeito João Paulo Kleinobing, publicada nesta quinta-feira, foi pauta da fala na tribuna do vereador Mário Hildebrandt. O parlamentar comentou que é importante ter cautela sobre as denúncias que gerou a Operação Tapete Negro. Na verdade, eu esclareci que a população e todos deveriam ter acesso a essa nota, que é bastante transparente, objetiva, mostra questões importantes para serem ressaltadas, e, sobretudo, também indicando que nós estamos aí, desde 2006 até a presente data, com um processo de investigação que não tem conclusão. O líder do governo na Câmara, vereador Ivan Nats, se posicionou contrário à instalação de uma CPI para apurar a Operação Tapete Negro. Na verdade, a CPI tem o objetivo de fazer uma investigação, e essa investigação acaba se resultando num concreto, num amparado de resoluções, que são comunicadas ao Ministério Público para a deflagração das ações criminais e administrativas. No caso da Operação Tapete Negro, ela já nasceu de uma investigação do Ministério Público, ou seja, nós faríamos uma CPI aqui, para que quando chegássemos no final dela, entregássemos para o Ministério Público aquilo que ele já está fazendo. A FURB completou nesta quinta-feira, dia 2, 49 anos de fundação. O vereador Iens Mantal, no uso da tribuna, parabenizou a universidade. Se hoje eu sou um formado em ciências contábeis, aprendi, junto com todos esses legados de professores, essa competência e pela sua seriedade, tanto aqueles que por lá passaram e por aqueles que ainda dirigem hoje a FURB, são os colaboradores, os funcionários, desde aquela pessoa que faz a limpeza, precisamos aqui em nome da cidade, até porque aqui a Casa do Povo referendou a FURB há 49 anos. A FURB é a FURB, a FURB é a FURB, a FURB é a FURB.